Música Segundo o Ministério Público Estadual, o atual prefeito de Coari, Adaiu Filho, estaria usando como mecanismo de lavagem de dinheiro o poder judiciário. Como isso acontecia? A prefeitura de Coari já tinha processos em tramitação na justiça de forma normal. Mais de uma hora para outra, ela contratava novos advogados que faziam em menos de um mês acordos extrajudiciais com empresas de forma não cronológica. Processos mais antigos não foram levados em consideração. Mas o que mais chamou a atenção do Ministério Público Estadual foi o fato de acordos extrajudiciais que tinham um valor de 7 milhões, por exemplo, dos cofres públicos, foram feitos em quase 10 milhões de reais. O Ministério Público já denunciou quatro advogados e alguns empresários do município. O Clique Notícias vai continuar acompanhando esse caso. O Clique Notícias vai continuar acompanhando esse caso. Legenda por Sônia Ruberti